Olá pessoal, aqui é o canal Wanderlei na chácara e invenções. O vídeo de hoje pessoal é para falar sobre esses capacitores aqui ó, 10 peças. Antes de falar pessoal sobre esses capacitores aqui, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não esqueça do meu joinha, compartilhe. Bora pessoal, falar agora sobre esses capacitores. Esses capacitores aqui, eu tirei dessa sucata, tirei dessa sucata, som de carro. 10 capacitors de 50 volts, 2.200 microfarad. 50 volts cada um. 10 capacitors pessoal. Olha, para quem conhece pessoal, de energia caseira, energia eólica, energia na roda d'água. Isso aqui é para apanhar no gerador, para filtrar a corrente. Como o Soares Honorato disse para mim, ela dá vida útil a bateria. Aumenta, prolonga a vida da bateria pessoal. Ela filtra a energia que sai para carregamento de bateria. Eu vou fazer um banco dela, desses capacitores aqui, e vou aplicar no meu gerador, para carregamento de bateria. Esse gerador que eu tenho no canal aí, para carregamento de bateria. Eu vou conseguir mais, aí eu vou fazer uns testes para vocês verem. Só nessa peça aqui pessoal, tinha 10, 10 capacitors, todos do mesmo valor. 2.200 microfarad, 50 volts. É quase o ideal para o que eu preciso. Uma voltagem boa. Lembrando pessoal, que estou começando a ter um pouquinho de conhecimento sobre isso, através de uns amigos aí. Soares Honorato, Ed e José. Eu acompanho esses pessoal aí. Eles é fera no assunto, pessoal. Sobre energia limpa e renovável. Energia caseira. E produz mesmo. Eu acompanho o trabalho deles e eu vejo que o negócio é sério. Eu vou fazer pessoal, um banquinho desse aqui, para me empanhar no meu gerador, para não ver o comportamento deles. Aí eu vou mostrar para vocês. Pessoal, o capacitor, ele é representado, esse lado aqui que tem essa lista branca aqui ó, é o lado negativo dele. Esse lado aqui, que é todo escuro, é o lado positivo. Aí para representar o lado negativo, vou usar esse fio preto. Vou descascar o pedaço aqui, mas vou largar uma parte aqui representando o fio preto. E para representar o lado positivo, vou usar o fio vermelho. Aí fica um lado negativo e um lado positivo do capacitor. Olha aí pessoal, agora vou só dar as partes negativas. Olha aí pessoal, agora vou só dar as partes negativas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Juntar agora, pessoal, a parte positiva. Eu joguei as tudo para o centro. Obrigado. Obrigado. Olha aí, pessoal. Ficou assim, ó. Não ficou aquela solda linda, bonita, não, mas... Ficou bem soldado. Ó, essa parte branca, eu coloquei tudo virado para fora, ó. Aí significa que o fio... O fio preto, ó, ele faz a volta por fora. Pega todas as partes negativas do capacitor. E o fio vermelho fez a volta por dentro, ó. Que a parte positiva do capacitor ficou virada para a parte de dentro. Aí o terminal sai aqui, ó, vermelho, positivo. Preto, negativo. Aí essa parte branca, negativo. E a parte vermelha, positivo, está para dentro. Eu coloquei dobrado assim, para não ficar aquele banco muito comprido. E aqui fica mais firme. Aí agora eu só colo ele aqui, né, para ele não movimentar. E aqui agora é só fazer o teste, ó. Coloca ele no gerador já retificado, né. Tem que ser depois dele retificado. Passado pela ponte retificadora primeiro. Pessoal, está aqui o packzinho de capacitor que eu fiz, ó. 10 capacitors de 2200 microfiber, 50 volts. Está aqui a ponte retificadora. E ele é colocado depois que retifica a corrente, a voltagem, sai de alternada. E depois... Ele é... Ele é... Ele é colocado depois, na hora que está em contínua, pessoal. Eu vou fazer, pessoal, um testezinho rápido aqui. Vou... Dar um curto neles aqui, para vocês verem a potência desse capacitor. Ó, vou girar aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, que não tem... Está descarregado, ó. Praticamente descarregado. Olha lá, não tem nada de carga, ó. Agora, pessoal, eu vou dar um... Uns três giros só. Não vou girar mais do que... Do que três voltas, ó. Uns três, quatro voltas, ó. Presta atenção, ó. Ó. Cinco voltas. Olha para vocês verem a potência desse gerador, ó. Olha, pessoal, ó. A pancada, ó. Viram só? E tem mais, ó. É muito potente, pessoal. Isso aqui fica potente, ó. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha para fortalecer o canal. Compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí